História de vida de uns caras Que manda em Minas Gerais e adjacência Não tem jeito, é o rei delas Chamado DJ Fiuza DJ Deluca Se quer curtir no suave, tu vai ser bem recebido A segurança é nóis, é os bandidos A segurança é nóis, o perigo é nóis É os bandidos, é os bandidos Se tu quer curtir no suave, tu vai ser bem recebido A segurança é nóis, é os bandidos A segurança é nóis, o perigo é nóis É os bandidos, é os bandidos E elas amam fumar com nóis e adorá-lo louco Eu sei, eu sei Tô de pente alongado e se brotar é só tem tem Tô de pente alongado e se brotar é só tem tem Dá pros criminoso, pro Codé e pro DJ Vem dá pros criminoso, pro Spence e pro DJ Vem dá pros criminoso, pro Spence e pro DJ Vem dá pro Codé, pro Spence e pro DJ Vem dá pro Codé, pro Spence e pro DJ DJ De Luca DJ De Luca é criminoso DJ De Luca Sobe de cabulô Tchau, tchau